Em Tóquio, a decisão do Mundial Interclubes entre Grêmio de Porto Alegre e Hamburgo da Alemanha Ocidental. O Ponta Renato entortou o alemão Jerônimos com dois dribles e bateu meio sem ângulo. O goleiro Stein falhou. Veja aí. Grêmio 1 a 0. 62 mil torcedores vibraram com a técnica dos brasileiros. Veja esta jogada. Mário Sérgio tocou de calcanhar para Renato. A tabela se completou com outro passe de calcanhar de Renato. Mário Sérgio recebeu na entrada da área, fez uma ginga e deu um passe perfeito para Oswaldo. Uma jogada preciosa de muita habilidade. No finalzinho do jogo, o Grêmio quase com a mão na taça. Os alemães reagiram. Magath levantou, Jacobs tocou de cabeça para o miolo. Schroeder dominou na pequena área e fez um a um. Com o empate no tempo normal, que valeu para a loteria, a decisão ficou para a prorrogação de 30 minutos. Mas houve esta pausa aí, para os jogadores se recuperarem um pouco. Os alemães eram os mais cansados. A bola rolou de novo e logo no início, Caio levantou na área. Tarciso raspou de cabeça. Renato aproveitou. Era o gol do título. Grêmio 2, Hamburgo 1. Renato foi escolhido o melhor jogador em campo e ganhou um carro. Quando o jogo terminou, a festa não era só dos jogadores no Estádio Olímpico de Tóquio. Ao mesmo tempo, em Porto Alegre, as ruas estavam cheias. Um carnaval completo. Grêmio campeão do mundo. Até a fé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, com o creme onde o creme estiver. Até a fé nós iremos. A camisa 1 do Fantástico é de um campeão do mundo. Para garantir o título do Grêmio lá em Tóquio, Mazaropi teve que ficar atento na cobrança de falta em que ele quase foi traído pela trajetória da bola. E teve também de voar com estilo na cabeça, repare. E nada foi difícil. O chute é queima a roupa de Jacobs. Mazaropi segurou firme. A camisa 1 hoje é de Mazaropi, com justiça, o goleiro do Fantástico. Dribles e gols que vão deixar saudades. São as virtudes de Renato, ponta do Grêmio, que mal colocou a faixa de campeão do mundo, com seus belos gols em Tóquio. E já anuncia que vai jogar na Itália. Enquanto não vai, ninguém esquece esses gols. O primeiro, chutando cruzado. O segundo, dominando com calma e categoria e batendo certeiro. Gols de craque, gols de Renato, campeão do mundo, artilheiro de hoje do Fantástico. Gols de craque, gols de Renato, campeão do mundo, artilheiro de hoje do Fantástico.